E a gente já começa o nosso programa Tá ligado comigo? Tá ligado comigo? Continua ligado com a gente que o nosso programa da comunidade agora vai trazer a denúncia da comunidade Você pode participar com a gente denunciando também os problemas que você está enfrentando aí de infraestrutura Sarjeta, bueiro, entupido, tudo isso e muito mais pra que a nossa cidade em 2019 fique um brinco Então liga pra gente 3307 39 51 e 3307 39 52 Vamos trazer a primeira denúncia de hoje? Você que ligou pra cá e denunciou aqui Você que ligou pra cá e tá ligado com a gente aqui no nosso programa Desculpa Carlinhos, desculpa Carlinhos, Carlinhos tá aqui, desculpa Carlinhos Coração pra Carlinhos, coração Olha, os moradores da rua Breves do Colônia Terra Nova estão reclamando da falta de calçada E buracos na rua O homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, esteve lá e traz os detalhes Nós estamos na rua Tucano O bairro é Terra Nova Zona Norte de Manaus E aqui A situação é essa que você tá vendo aí Lama, lixo, mato, bueiro, entupido Esse nome é bem sugestivo Tucano Porque está em plena natureza Seu Domingos, a sua rua aqui, se tivesse um troféu ia ser a mais feia do bairro Com certeza Com certeza seria a mais feia do bairro E há muito tempo que ela tá assim Há bem uns 5 anos que ela tá assim Abandonada, né? Nós estamos abandonados aqui no bairro Olha, quem pediu a reportagem mora ali embaixo E eu vou descer essa escada Mostrando aí pra você nas imagens do Vinicius Como é que é a situação aqui da rua Tucano Olha aí, ó Aqui, ó É a cratera Que a Jéssica falou Olha aí Situação Se esse barranco cair, vai cair em cima dessa casa aqui Depois de descer 150 degraus ali, eu cheguei aqui embaixo E aí, tudo bem? Como é seu nome? Ailton Ailton de quê? Ailton da Silva do Ar Ailton, estamos aqui pra ouvir o apelo da comunidade É isso aí Nós estamos aqui pra tentar amenizar um pouco do sofrimento que nós passamos aqui diariamente, né? Qual é o seu nome? Andressa De quê? Andressa Marinho O nome dele? Caleb Quantos anos tem o Caleb? Quatro Olha aí, gente Se o Caleb cair aqui, ó Dentro desse córrego aí Vai embora E aí A situação depois vai ser complicada Me fala uma coisa Quando chove aqui, como é que fica? A passagem fica igual uma nata de lama E tem que rezar pra dar mais uma chuvinha mais fraca Que é pra tirar, pras crianças passarem, pra gente passar também E alaga tudo Alaga tudo, né? Alaga tudo Me fala uma coisa, quantas famílias moram aqui? Aqui, acho que, eu não sei É muita, né? É muita família, né? Duzentos? Mais, né? Mais de duzentos famílias Mais de duzentos famílias E aqui as crianças não podem nem brincar Um dia desse meu filho caiu aí Até ficou doente Esse aqui ficou internado, né? Um mês Que não pode brincar Tudo que passa aqui é que não presta nesse garapé Uma coisa que aqui tem Que nos outros bairros não tem Aqui tem iluminação pública Mas não tem asfalto Mas não tem sarjeta Não tem meio fio Aqui não entra viatura da polícia Aqui não entra carro do lixo Aqui não entra bombeiro Aqui não entra praticamente nada Só entra o imposto O IPTU pra pagarem E me diga uma coisa Como é que vocês vivem aqui Tendo em vez Que pra pegar ônibus Tem que andar um quilômetro, né? Ah, com certeza Boa tarde É complicado Porque a gente vive aqui com medo Às vezes Porque quando chove É perigoso Porque chove muito Nenhuma criança pode sair daqui A gente tem que trancar Porque é muito forte aqui a chuva Colocaram dois tubos ali, ó Aliás, só um tubo Mas a tubulação Tem que ser feita Olha aqui, ó Os moradores compraram A tubulação Mas eles não podem fazer O serviço de infraestrutura Porque a rua Tucano Termina ali Essa outra rua aqui Como é o nome dessa outra rua? Professora Cândida Veigas Professora Cândida Veigas E aí, ó Só é completar esse pedaço aqui Que não dá 100 metros E a situação Seria resolvida A gente tá mostrando aí pra você A escada Que a própria comunidade aqui Com muito esforço construiu Vamos ver o buraco ali Isso aqui, ó Essa água Ela vem por baixo E já está infiltrando aqui Nas imagens você pode ver aí Esse buraco Que tá Sendo cavado aqui Pela enxurrada Pela força da água E essas casas aqui Todas estão comprometidas Pode muito bem levar a escada Soterrar essas casas E aqui está a comunidade Comunidade aqui da rua Tucano No bairro Colônia Terra Nova Zona Norte de Manaus Com as imagens do Vinícius Modesto E a reportagem de Vanderlei Modesto Somos do sapato azul Para o programa agora Eu não consigo receber notícias Ainda de comunidade Depois de seis anos Aqui no nosso programa agora Em que a população É que compra o material Para fazer o reparo Do serviço Que compete ao poder público Não consigo conceber ainda Esse tipo de notícia A gente vê aí Nessa denúncia Que os moradores Compraram manilhas Compraram O Vanderlei chama de tubo Mas são aquelas manilhas ali Para poder fazer a correção Que compete ao poder público E o IPTU está lá sendo pago Os impostos federais Quando eles compram Qualquer coisa de consumo Estão lá sendo cobrados E cadê? Cadê o que compete A essa população? Cadê o que compete A essas duzentas famílias Em torno de oitocentas pessoas? Duzentas famílias Mais ou menos Uns quatro membros Cada família Dá oitocentas pessoas Que tem que conviver Com lixo Com asfalto quebrado Com bueira entupida E com água dentro de casa Quando chove Aí você Volta aqui para mim no Carlinhos Volta aqui na 2 para mim Aí você que está lá Quando chove Poxa, que show Está chovendo Vou dormir tranquila Vou deitar aqui Ouvindo barulhinho de chuva Não Lá na comunidade Onde o Vanderlei Acabou de trazer a denúncia Lá na comunidade Terra Nova Eles têm que se armar Começou a chover Caiu água Está caindo água Está caindo água O que eles vão fazer? Vão se armar Vão se armar de rodo De balde De pano de chão Para poder tirar a água Que está entrando nas casas Não, não dá A CEMIF por meio de nota Informou para a gente Que está atuando no bairro Que em breve Vai atender a rua Breves Em breve vai atender a rua Breves Esperamos Na tarde dessa segunda-feira Um princípio de incêndio Atingiu um restaurante E deixou os funcionários assustados Foi no centro da capital Foi no fim da tarde de ontem Que o princípio de incêndio começou Parte do forro do estabelecimento Derreteu O restaurante estava fechado No momento do incêndio O proprietário explica Como tudo aconteceu Felizmente nós estávamos próximos aqui Conseguimos vir e abrir E aí Com a ajuda De um vizinho Também que inicialmente Trouxe o extintor Conseguiu neutralizar O ponto de fogo principal A situação já tinha sido controlada Quando o corpo de bombeiros Foi acionado Mas o tenente ressaltou As orientações de revisão no local O forro do estabelecimento Está comprometido Nós orientamos Dizemos que ele tem que procurar Um profissional para verificar E alguns ventiladores Que tem aí Ele tem que verificar novamente Com o eletricista Para fazer algumas mudanças Questão de prevenção Fazer a revisão Da parte elétrica Da instalação elétrica do restaurante Foi isso que o corpo de bombeiros disse Foi isso que o membro Lá do corpo de bombeiros disse Porque ventilador É o eletrodoméstico Que mais É eletrodoméstico Eu digo diretor Me corrija aí Se eu estiver errado Ou quem está ligado com a gente No Facebook Me corrija também É o eletrodoméstico Que mais pega fogo Então olha só o cuidado Quantos casos A gente já não trouxe aqui De ventilador Que ficou ligado Com as crianças Em casa o adulto saiu E lá o ventilador Pegou fogo E acabou com tudo Vários casos Nós já trouxemos aqui E é o alerta Do membro do corpo de bombeiros Que traz Nesse caso aqui Do restaurante Tem que revisar Os ventiladores Tem que olhar De novo A ligação elétrica Desses ventiladores Para que não se corra o risco De sair o curto circuito De começar o incêndio Quando está cheio de gente Dentro do estabelecimento Olha o perigo Para quem está lá Consumindo dentro Desse estabelecimento Então todo mundo Vamos revisar Dentro de casa Verificar como é que está A ligação elétrica De condicionadores de ar De ventiladores Não deixar nada Nenhum aparelho ligado Nada de celular Deixar o celular carregando E sair para a rua Deixar o celular em casa carregando Deixar qualquer tipo De produto em casa De eletrônico em casa Carregando Nada disso O ideal é que você tire Tudo da tomada Tira o televisor Porque até aquela luzinha Vermelha que está lá No seu aparelho Ele está contando energia Então vamos economizar geral E ainda garantir A segurança da família Tira tudo da tomada 11 horas e 11 minutos Vamos embora para Parintins Vamos trazer notícias Lá da ilha Conta a Deus de Souza O sindicato dos professores Municipais Se reuniu com o prefeito Na tarde de ontem O que foi decidido É que a prefeitura Não vai pagar As sobras do Fundeb Dessas notícias Teve outras também Inclusive já Trazendo aí as primeiras Informações do garantido E do caprichoso Daqui a pouco O Tadeu de Souza Vai trazer as notícias Para a gente Você que tem do outro lado Fica ligado Porque nós estamos No mês de janeiro Pessoal do garantido E caprichoso Está aquecendo lá Os tambores O rufar dos tambores Para o festival folclórico Que acontece em junho Então fica ligado E agora E agora o Tadeu de Souza Traz as notícias Para a gente Lá direto da ilha Alô Márcia Alô amigos do Agora Alô parintinenses Que moram na capital Do estado E que acompanham Todos os dias As informações Da ilha Tupinabarana Pelo programa Da comunidade A gente recebe Muitas mensagens Márcia Aqui no zap zap Do Agora Parintins A gente recebe Muitas mensagens Dos parintinenses Que dizem que Acompanham você Acompanham as informações Da ilha Aqui no nosso programa Agora Márcia O sindicato Dos professores Municipais Reuniu com O prefeito Frank Migacia O sindicato Apresentou Três pautas De reivindicação Uma não foi possível Atender Mas duas Foram atendidas A reportagem Está na tela do Agora Antes do encontro Os professores Fizeram uma manifestação Na Praça da Liberdade No centro de Parintins Depois reuniram Com o prefeito Frank Migacia Com o vice-prefeito Tony Medeiros E o secretário De educação João Costa Hoje pela manhã A professora Arineide Tavares Presidente do sindicato Dos professores municipais Disse que Das três pautas De reivindicação Apresentada A prefeitura Atendeu apenas duas Com relação ao abono Ele disse que não vai ser possível Pela própria apresentação Do relatório Que a folha dos 60% Chegou em 73% Então passou Ultrapassou os 60% E não teve sobras Mas aí cabe também Ao conselho do Fundeb Que vai estar fiscalizando Vai estar todo fazendo Uma prestação de conta Para ver se é isso tudo Vamos continuar Com as informações De parintins Participou ao carnaval Aqui na ilha de Parintins Ao carnailha Na verdade E aí ontem O Boi Bumbá Caprichoso Começou Coloca na tela A sua movimentação Este foi o primeiro ensaio Do Boi Bumbá Caprichoso É a Marujada de Guerra Muitos jovens Na Marujada de Guerra É a Marujada Se preparando Para o primeiro Rufar dos Tambores Já anunciando Os ensaios oficiais Que o primeiro Rufar vai acontecer No dia 26 No sábado próximo Aí na Praça dos Bois Na tela do agora Por outro lado Em Parintins O Boi Bumbá Caprichoso Deu início aos ensaios Para realizar No próximo sábado O primeiro Rufar dos Tambores Do Caprichoso Em 2019 Babato Pinambá Disse que o foco É o tricampeonato Feliz em poder Estar começando Esse pontapé inicial Feliz por estar vendo Essa Marujada de Guerra De volta Os cantores Toda a nossa equipe Do Boi Caprichoso E dizer que é uma semana De festa Uma semana de alegria Para ser sábado Com todos os itens Com grandes novidades Que a gente vai fazer Esse grande Rufar do Tambor E o foco É o tricampeonato E por outro lado Márcia O Boi Bumbá Garantido Iniciou ontem Aí em Manaus A gravação Do CD 2019 Na tela do agora O Boi Bumbá Conta, deixa pra lá Deixa pra lá A gente vai enfrentando Eu falei almoço Com dois vales É o programa É o programa dos sorteios Em Manaus A placa NOP Ela contudo No caso ali Isso, infelizmente Tudo isso é um tênis Viu gente? Olha só esse tênis aqui O tênis do Tuf Pro seu filho Eu sei que você se apaixonou Eu estou no Minuto A Oferta Diretamente da loja Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo Diretamente da Grande Circular Olha aí Olha o som Olha aí Sente o som Vai nessa vibe Viu? É Esse tênis você encontra Paula Esse tênis está quanto Aqui na loja Show dos Calçados Ele está com 30% Vai ser 154 reais 154 reais Olha que tênis Maravilhoso Esse achadinho Aqui da loja Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo Esse é o clima Chovendo Olha só E tem também Para sua filhota Bateu e acende Olha aí Olha que tênis lindo É isso aí Olha aí A sua filha vai ficar linda E quanto é esse tênis? 71 reais 71 reais Alô Ricardinho Olha aí Ricardinho Para sua filhota E também para os meninos Temos também o de rodinha Olha esse de rodinha aqui É famoso As pessoas gostam As crianças piram E está de quanto? Vai ser 60 reais Quanto? 60 60 reais Olha aí o seu filho Andando na moda Ainda bem a caixa personalizada Aqui Olha só que bacana Tudo isso gente É O Bruno Fonseca Tem que comprar esse de rodinhas Aí né O seguinte Continua promoções Também aqui em tênis Não é isso? De 20 30 40 Até 50% De desconto Está de quanto Esse tênis? Esse ele está com 30% Ele está de 120 Era 120 Está por 84 reais Olha toda a loja Está com desconto Não é isso Paula? Sim Está toda a loja com desconto De 20 até 50% De desconto Então pronto Olha só o tamanho Dessa loja Que os vendedores E aí gente Tudo bem? Vamos fazer festa Hoje é o dia Vamos bater essa meta De vendas É isso aí Temos aqui Esses tênis também Olha só que bacana Na super promoção Estava de quanto E está por quanto? De 80 Por 48 Por 48 reais Além disso Nós temos calçados Para a família inteira Sim Para a mãe Para o pai Para as crianças Para o vovô Para a vovó Para todo mundo É isso aí Então o que você está esperando Para você comprar Aproveitar e economizar Deixa eu te dar Três Três dicas Para você O Minuto Oferta É feito para isso Mesmo Para te dar Opções de compras Para você Que está do outro lado Assistindo o programa Da comunidade Ter aquela sensação Tipo assim É o momento certo De eu comprar E economizar Então não deixe Essa oportunidade passar Então vem para os outros calçados Que temos muitas promoções Para você Então com facilidade Melhor atendimento Tudo isso você encontra Em um só lugar Paula faz um convite Para os nossos telespectadores Estão nos assistindo Ainda não comprou O calçado Para o Volta às Aulas Dá uma passadinha Aqui na loja Pode vir Todo o setor colegial Está com 50% de desconto Não só aqui na loja Mas em todas as lojas Todos os calçados Quem tem preço? Tem tudo E vamos de vibe Olha a música Sente o som aí Márcia Lasmae Telespectador Minuto ao perto Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco eu volto No quadro na minha casa Agora Vai no som Márcia Que bonitinho Que bonitinho Bonitinho que não está É a vida dos servidores Da área da saúde Não tem nada bonitinho para lá Servidores especializados Da área da saúde Fizeram uma manifestação Em frente ao Ministério É o prédio do Ministério Público do Trabalho Eles estão reivindicando Cinco meses Cinco meses De salários atrasados Quem foi lá conferir tudo isso E traz os detalhes Wanderlei Modesto O homem do sapato azul A manifestação começou Por volta de oito horas da manhã Está acontecendo Aqui no Ministério Público do Trabalho Que fica na Avenida Mário Ipiranga Bem próximo Ao viaduto de Flores Aqui tem duzentas pessoas Que representam Cinco mil servidores Que são terceirizados E eles trabalham Nos frutos-socorros E também nos hospitais De Manaus Segundo eles Os salários Estão atrasados há cinco meses Tem gente aqui De todos os prontos-socorros De todos os hospitais E também dos SPAs Da cidade de Manaus Olha só O grito de ordem agora Olha aqui Reivindicamos salários atrasados Valorização Da classe Atitude Dos nossos governantes Vem aqui Vinícius Buzina Enfermagem Luto Olha aqui Tem dinheiro Para o carnaval Mas não tem Para pagar a saúde Amazon Clinical Décimo De 2007 De 2018 Quatro meses Atrasado Você está aqui Com pacote de leite Com bolacha O que é isso? É porque não tem Nossas casas Na vida Dos nossos filhos Nossa família Estamos sem isso aqui Tem Para os órgãos Públicos do nosso estado Está liberando Para carnaval Milhões Mas não tem Para liberar Para o funcionário Que dá o seu sangue Pela saúde Nós amamos A enfermagem Mas nós não temos isso Nós somos dignos De receber isso aqui Nós não temos gás Não temos água Não temos luz Nem telefone Porque Estamos sendo despejados De nossas casas Nossos colegas Que moram alugados É injusto Estamos dando O nosso sangue Pela saúde Queremos somente O que é nosso Por direito O nosso salário Só isso Disseram lá dentro Que não poderia fazer Barulho aqui Mas quando Nessa equipe De reportagem Chegou Eles extravasaram Queremos o dinheiro Queremos o nosso 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 dinheiro É seu filho? É meu filho Por que te trouxe ele? Para chamar a atenção Do governo Uma coisa que ele não Olha por nós Entendeu? E eu trouxe meu filho Justamente por causa disso Que a gente tem família Para sustentar Tem material para comprar Tem aluguel para pagar Eu queria que ele tivesse Um pingo de consciência Como ele tem família A gente também tem E a gente precisa A gente trabalha Porque a gente precisa Por isso eu trouxe meu filho Segundo informações Eles não vão parar Vão permanecer o dia inteiro aqui E só vão sair daqui Com uma resposta Aqui do lado de dentro Está tendo uma reunião Do representante Do sindicato da categoria E também com os representantes Aqui do ministério A gente vai tentar entrar Vamos ver se a gente consegue entrar A ordem é não passar daqui Não pode dar entrevista Olha A gente pode ficar até aqui Daqui não pode passar Está tendo uma reunião Lá em cima Da direção do sindicato Também com a direção aqui Do ministério público do trabalho Aqui na Maripiranga Nesse momento Os manifestantes Eles cantam O hino nacional aqui fora Para comover A autoridade competente A gente pode mostrar aqui Que o ministério público do trabalho Aqui na Maripiranga Está tranquilo aqui dentro A reunião está acontecendo lá em cima Nós não podemos passar Vamos acompanhar O hino nacional Cantado nesse momento Pelos servidores Terceirizados Da saúde Da cidade de Manaus Do estado do Amazonas O que é essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas Que o Brasil Pátria amada Dos filhos Esse solo é esbanjante Pátria amada Brasil As imagens São de Vinicius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Agora Isso é uma indignidade É uma indignidade A gente vê pessoas Que trabalharam Trabalham muito Trabalhar com a saúde Não é fácil A gente vai trazer ainda Nessa edição do nosso programa Da comunidade Uma enfermeira Que levou um soco na boca Uma enfermeira Que levou um soco na boca Estava trabalhando Tentando pegar um acesso venoso De um paciente Lá no Chapô Prevô Lá na colônia Antônio Aleixo Quando foi agredida Pelo paciente Como se não bastasse correr Todos esses riscos Todos os dias Por causa da profissão A gente vai ver eles não receberem os salários A mulher levar o bebê Para um manifesto Para pedir misericórdia Nesse momento O Ministério Público do Trabalho Ainda está em reunião Com o sindicato Mas tem que chamar o governo Tem que chamar o representante do governo O vice-governador Que atualmente está Na pasta da saúde Para poder negociar com eles O pagamento imediato Desses funcionários Infelizmente A gente sabe Que eles pegaram Um legado triste Pegaram um legado Deplorável Que foram muitas contas Muitas dívidas O novo governo O governador Wilson Lima E o vice-governador Carlos Almeida Juntamente com todos O secretariado Eles pegaram Um legado triste Mas não dá realmente Para planejar A festa de carnaval Que a gente sabe Que também gera emprego e renda A gente sabe Que faz parte Da nossa cultura brasileira Mas não dá Para planejar carnaval Planejar festa Enquanto a gente está vendo Pais de família Sem leite Sem ter como pagar A conta de luz Sem ter como pagar A conta de água E sem ter como pagar O aluguel Todo mundo pleiteando Pagamento de salário Trabalhou Tem que receber Isso é indiscutível 11 horas e 30 minutos Teve outra manifestação Também ontem Dessa vez Pais de família Que trabalham Com aplicativos de transporte Os motoristas Foram às ruas Protestar Contra o aumento Da gasolina O valor aumentou Um real Em um dia Sem aviso prévio A gente acompanha agora Os motoristas De aplicativo Fecharam a Djamabatista Por volta de 5 horas Da tarde Nesse momento aí Não passava mais Nenhum carro E o principal motivo É claro O aumento da gasolina Em alguns pontos Da cidade Já teve até Um real e 20 centavos De aumento Eu vou falar Com algum deles aqui Tem o Alexandre Matias Alexandre vocês É a segunda vez Já que vocês se reúnem Em menos de 4 dias Um aumento que vocês Consideram abusivo Sim Um aumento abusivo Nós sinalizamos Na primeira manifestação Desse ano Que nós iríamos parar Hoje Se o PROCON Não autuasse E fechasse Os postos de combustível Porque ele autuou Seis postos de combustível Seis postos Que continuam abertos Vendendo Segundo eles mesmo Preço abusivo O PROCON Diz que foi surpreendido Como a população Mas também diz Que está há nove meses Lutando Junto com o Ministério Público Contra os preços Abusivos de combustível Se é abusivo Porque ainda Muitos postos Mais de 60 postos Continuam com os altos preços Aumentando em menos De dois dias Um real Surpreendendo a população Isso vocês acreditam Que poderiam ser Comunicados antes Mas até mesmo Um valor menor De aumento Porque até mais de um real É bem complicado Porque o combustível Vem baixando centavos Cinco centavos Dez centavos Três centavos E do dia para o noite O único lugar Do país Onde aumentou um real Do dia para a noite Foi aqui Sinalizando que o PROCON Aqui Os órgãos fiscalizadores Não tem força nenhuma Sobre os empresários Isso precisa ser alertado A maior taxa De ICMS Do país Está aqui no Amazonas E nós não merecemos isso Obrigado Alexandre Vou conversar também Aqui com o Rodrigo Rodrigo Fala para a gente Para vocês que trabalham Diariamente nas ruas de Manaus A gasolina A esse preço Fica bem complicado Está cada vez mais difícil De levar o pão Para dentro de casa E assim A gente está Há quatro meses Aqui Vendo a gasolina Abaixar centavos E da noite para o dia Ela aumenta Mais de um real Inclusive Tem muita gente Que está até parando De trabalhar Por conta disso Porque não tem mais condições De a gente estar Abastecendo esse valor abusivo Eu vi que vocês Estavam conversando Que se a gasolina Não baixar Vocês devem fazer Outras manifestações também Né? Positivo E cada vez com mais gente Agora A gente convida aqui A população A participar também Da nossa manifestação E cada dia vai aumentar Se não começar a baixar Esses preços Obrigado pelas informações Só lembrando que No fim da tarde Dessa segunda-feira Foram mais de 200 veículos Fechando aqui A Djalma Batista Volto com você Aí no estúdio Obrigada Juliano Couto Eu quero pedir Para os motoristas De aplicativo A hora que foi Ivan Nascimento Abre o telefone Libera a linha aí Para eu poder conversar com eles Que eu quero saber Como é que funciona isso Porque olha só Pelo que deu a entender Eles não podem alterar o valor O valor é fornecido Pelo aplicativo É fornecido pelo próprio Administrador do aplicativo E a gente Eu tenho a impressão Que não se pode mexer Nesse valor Porque senão Seria muito simples Aumentar ou alterar O valor da taxa Da tarifa paga Nos transportes Quando você contrata O aplicativo Mas eu estou vendo Que eles estão sentindo Essa dificuldade Eu queria entender direitinho Como é que isso funciona Eu queria que um dos motoristas Ligasse para a gente A hora que for Que a gente volta A falar desse assunto Só para me responder Essa pergunta Tirar essa dúvida Porque a gente não pode Realmente ver Até eu fiquei confusa Quando eu cheguei Para abastecer Quando eu fui abastecer Não, pera aí Não estava 3,39? Será que eu estava Confundindo com 3,39? E abasteci de 4,40? Quer dizer Nem a gente sabe direito Quanto é que está O preço da gasolina E outra informação Que foi fornecida É que alguns postos Estavam alegando Que era Promoção Valor promocional Não Seis postos Com valor promocional E os outros postos Todos cobrando valor De mercado Estranho Como o Ryan Fica brincando Que eu fico falando estranho Estranhíssimo Estranhíssimo Então tem que ser discutido Tem que ser cobrado E tem que ser fiscalizado Não dá para Da noite para o dia Aumentar um real E todo mundo fica quietinho Isso é que dá um monopólio Se fosse privatizado Ia ter concorrência E quem mandava Era a concorrência No preço 11 horas e 34 minutos Olha Vamos trazer uma informação Para você que tem do outro lado Informação de serviço Serviço Para você que é estudante E usa o passe estudantil Luiz Rodrigues Tem uma informação Muito importante Para você Fica ligado aqui Notícias sobre passe estudantil Está acabando as férias Os estudantes vão começar De novo o ano letivo Mais um ano letivo E tem que ficar ligado Para poder chegar Na escola Com o benefício Da meia passagem 11h35 Luiz Rodrigues É isso mesmo Márcia Nós estamos trazendo Uma novidade Para todos os estudantes De Manaus No próximo dia 1º de fevereiro Abre as inscrições Para o cadastramento E também recadastramento Da meia passagem estudantil Olha só Os alunos Eles tem que entrar Pelo site Estudante.manaus.am.gov.br E lá Todas as informações Para que ele possa Realizar esse cadastramento Vão estar lá Olha só Ele pode fazer o seguinte Para quem vai mudar De instituição Para quem vai afirmar Que passou de série E também Vai trocar de curso É só ir lá E clicar Nas informações Que são necessárias Ó Vale ressaltar Que a meia passagem estudantil Paga em dinheiro Não é mais aceita Em nenhum transporte coletivo Então Não tem como você dar desculpa Do dia 1º Ao dia 28 de fevereiro Vai estar sendo aí Aberta essas inscrições Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Luiz Rodrigues Olha só Que boa notícia Que o Ivan Nascimento Me traz agora Corta aqui para o Chicão Tem uma motorista De aplicativo No telefone agora Que vai me explicar Me tirar essa dúvida De como é que funciona Ela não quer se identificar Não é obrigada A gente conversa aqui Não precisa saber o nome Basta você saber o meu Esse é que importa 11h36 Alô Alô Bom dia Márcia Bom dia Tudo bem contigo? Tudo bem Eu assisto você Todos os dias Que bom Muito obrigada pela audiência E todo mundo lá de trás Está agradecendo também O pessoal que está aqui No back Lá no suíte Deixa eu te perguntar Uma coisa Eu estou vendo aí a notícia Teve uma manifestação ontem Você é motorista De um aplicativo Para falar nisso Parabéns pela coragem Pela força Para resolver o problema E se empenhar E ter essa iniciativa De dirigir o carro Para poder levar o dinheiro Para casa Deixa eu lhe perguntar Aumentou a gasolina A corrida aumenta também No aplicativo Não Márcia A gasolina O valor da corrida Não aumenta O que que determina Esse preço da corrida É o aplicativo É o motorista do aplicativo É a empresa Que determina o valor Nós só ficamos sabendo Do valor da corrida Quando nós finalizamos A corrida Eu tenho passageiro Eu só sei o nome dele E o destino Para onde vai E aí O valor da corrida dele Que custou Eu só fico sabendo Quando chegou no final Da corrida Que eu vou finalizar Entendi Então depois eu vou ver No meu aplicativo A porcentagem A minha porcentagem A porcentagem da Uber Esse negócio todo Então não teve reajuste Porque quando a Uber Ou a 99 Pop Tem o reajuste Ela passa para o cliente E não teve esse reajuste Entendi Porque foi muito rápido também No dia a gente estava Com o valor da gasolina Quando foi de manhã Para abastecer Estava um outro valor Não daria nem tempo Da Uber repassar Para os aplicativos Repassar para o cliente Porque ninguém sabia Foi muito rápido Entendi E além disso O algoritmo Que determina Cada aplicativo Ele não é organizado Por estado Ele tem meio que Uma tarifa mesmo Ele é um valor Que você usa Em qualquer lugar Do Brasil E dependendo De cada característica Dos estados Eles não ficam muito ligados Eu tenho a impressão A valor de combustível Deve ser distância Aquela questão De que tem carro Que você divide Tem carro Que você leva Algum instrumento Alguma mala Tem carro Que você vai sozinho Não é isso? Exatamente E também Márcia A gente trabalha Com isso As pessoas pegam Os aplicativos Porque é barata A corrida Entendeu? Se aumentar o valor Se eu creio Que os aplicativos Passarem o valor As pessoas Não vão mais Querer pegar Eu sou uma pessoa Que eu saio de casa Cinco e meia Da manhã Todos os dias Cinco e meia Da manhã Eu saio Trabalho até as onze Horas E volto pra casa Pra fazer o almoço Com meus filhos Lá na escola Ainda não começam as aulas Mas geralmente é assim E a tarde Eu volto A partir das uma Horas da tarde Eu volto Pra ficar até as quatro Horas E tem colega E tem colega Que trabalha à noite Cada um faz o seu horário Mas quem trabalha Quem depende Desse trabalho Como eu dependo Faz a sua rotina De trabalho E todo dia faz isso A gente depende Desse trabalho Com certeza Da minha casa Cinco e meia da manhã Pra ir brincar Com certeza E senti muito Senti no bolso Essa diferença E não foi passado Pro cliente E creio que se tivesse Tido passado Acontecido assim Com antecedência Ter sido avisado Poderiam até ter feito isso Mas só que não aconteceu isso Enchia o tanho Que resolvia o problema Muito obrigada Pela participação Produção Pega a ligação Dessa motorista De aplicativo Que tem os filhos em casa Sai todo dia Cinco horas da manhã Volta onze horas Uma salva de palmas Porque tem mulher Tem mulher Que não quer trabalhar Com aplicativo não Tem mulher Que quer ficar na criminalidade A gente já trouxe várias vezes Agora tem mulher Que é de fibra Que não é rata Não é mucura É mulher mesmo Mulher maravilha Parabéns A motorista Parabéns Não brinca comigo É sério Ivão isso Ivão está me trazendo agora A informação Que o assunto hoje Do Manaus Selvagem É Marcelasmar Não A mucura É mucura Porque a gente tem um grupinho Com as amigas Que chama de mucura Mucura tem mucura carinhosa E tem mucura braba Mucura carinhosa É carinhosamente Como a gente se trata Com as amigas 11 horas e 40 minutos Diretor que vinha pela frente agora Ah sim O representante Dos motoristas de aplicativo Informou pra gente Entrou em contato Nós entramos em contato agora Nesse momento Enquanto eu estava conversando Aqui com o motorista Que eles mantiveram contato Com o representante Dos postos de combustível Na quinta-feira Alguns postos Já diminuíram o preço E outros devem diminuir E eles vão fazer Uma reunião administrativa Os representantes Dos aplicativos Com os representantes Dos postos de gasolina Pra poder negociar Esse valor do combustível Porque não dá mais Não é só com os motoristas De táxi agora Que os representantes De postos de combustível Vão brigar Vão ter que brigar agora também Com os motoristas de aplicativos E daqui a pouco também Com o consumidor Porque nós já tivemos também Uma manifestação Na de Albatista De consumidores Pessoas que estão lá Dirigindo seu carro Particular Não trabalham em um aplicativo Reclamando do preço De combustível Então Ninguém fica mais calado Não Ninguém fica mais calado Não 11 horas e 41 minutos A gente recebeu agora A pouca ligação De uma motorista de Uber Demos salva de palmas Mulher de Friba Trabalha todo dia E você que tá aí do outro lado Pode ligar também O que que eu falei diretor? Aplicativo Aplicativo Motor de aplicativo Ela é do concorrente Do outro nome Que eu tô falando aqui É o costume Motorista de aplicativo De transporte Pronto E você também pode ligar Pra reclamar Sobre comunidade A gente já trouxe pra você Aqui uma denúncia Lá do Terra Nova Vamos trazer agora Uma outra reclamação Lembrando que essas denúncias Que a gente traz aqui São provenientes do nosso WhatsApp Da reclamação do nosso WhatsApp Da reclamação do Facebook E da reclamação também Pelos nossos números Fique à vontade E reclama Porque a gente tá aqui Pra ouvir a sua reclamação Vocês sabem que quando chove Aqui em Manaus É uma dor de cabeça E uma hora faz Só uma hora Chove demais E quando chove Chove forte Não chove de brincadeira não Viu? E alguns bairros da capital Ficam Os moradores de alguns bairros Ficam apavorados Por quê? Porque a água Entra na casa Alaga Perde os móveis Perde tudo E é o que acontece Na rua 41 do Conjunto Nova Cidade Zona Norte Os moradores estão passando Por um aperto lá E quem vai trazer os detalhes Pra gente É Patrícia de Paula A rua 41 do Conjunto Nova Cidade Está sim Cheia de mato Muito mesmo E lixo E ainda para completar Está toda esburacada Dá só uma olhada nisso Além de todos esses problemas Tem um também Que olha Tira o sono Aqui dos moradores Do bairro Nova Cidade A dona Elisandra Passa aqui todos os dias E quando chove É um transtorno aqui Né Elisandra? Total Aqui Nova Cidade Está repleto de buracos O tempo todo assim Não tem prefeitura Não tem estado Nenhum dos nossos administradores aí Fazem um trabalho Como deveria ser feito Aí não tem suspensão Não tem rolamento O carro Quem tem carro aqui No Nova Cidade Sofre pra caramba Infelizmente Pagamos os nossos impostos Mas sem o retorno devido A coisa piora Principalmente dia de chuva É um pouco complicado Porque quando chove E tem um bueiro bem ali Aí costuma alagar E por ter muitos buracos Acaba complicando Não só pra gente Que tem que passar Por locais alagados Quanto pra carros Que passam por aqui também Que é o Fusca Escondem os buracos E pode até causar acidentes Principalmente nas curvas Quando derrisa também E etc Esse vizinho concorda com Pedro A rua passou a ser um problema Há pelo menos 3 anos Para quem dirige Carro também Que fica aqui Não sabe que Vem daqui da Pela Principal Passa por aqui Bate Corre ali no canto Ainda tem uma cratera enorme Imensa Aí pode ocasionar Outros perigos Mais E para quem anda Também Principalmente Os mais idosos Olha É dificuldade Para mim não É mais para alguns idosos Que moram aqui perto Que eles podem transitar E passar por cima Da calçada ali Que tem um esgoto Então a qualquer momento Ali pode inundar Ficar mais cheio Rato Barato Essas coisas Doenças Para mim nem tanto Mas para eles Pode ser um perigo E tanto 11 horas e 45 minutos Você está vendo a situação Lá da rua 41 Lá na zona norte da cidade Está aí No conjunto nova cidade Sabe o que me causa Tristeza aí Quando a gente vê Uma rua dessas buracadas Sabe o que fica faltando Fica faltando A ambulância Do SAMU Entrar por essa rua Para poder atender as pessoas A ambulância está se negando Não Mas dificulta o trabalho dela Imagina uma pessoa doente Trafegando dentro Dentro da ambulância Passando mal Sendo levada para o hospital Viatura da polícia militar Acaba com a viatura Acaba com o carro Do SAMU Acaba com tudo Olha A gente não pode viver Uma rua como essa Ver uma rua como essa Sem reclamar Enquanto tiver boca Para falar Eu vou falar Por meio de nota A Semif informou Que está atuando No bairro E a rua Pequim Será atendida Dentro do cronograma A gente falou rua 41 Mas o nome agora É rua Pequim Segundo informações Aqui da Semif Vamos acompanhar Porque sabe o que eu mais gosto Aqui de trazer da comunidade Prestação de contas Quando vai lá A prefeitura E faz o serviço É a parte que eu mais gosto Do nosso programa 11 horas e 45 minutos Vocês querem prêmio? Eu não tenho nenhum sim Nenhum quero aí Ricardo Providência por favor Providência um quero Um sim Segredo do cofre Está no ar Eu quero saber Se você vai descobrir Qual é o segredo Aí eu pego isso aqui Que eu não sei nem O que é isso aqui Acho que é o diretor Que deixou uma colinha Para mim Acreditei piamente Gente boa Diretor Não deixa cola para mim Aqui dentro tem dois vales Café da manhã Dois vales que eu digo Vai para você E leva um acompanhante Café da Anaísa E você tem que descobrir O segredo do cofre São quatro números O diretor deu as dicas ontem Já tem gente na linha Dois números pares Um número ímpar E um número par Atenção Alô Alô Tudo bem? Tudo Como é seu nome? Joacir Oi? Joacir Joacir Isso Joacir Vamos para fazer uma brincadeira Aqui você que é do outro lado Acompanhando a gente Quem está em casa contigo Joacir? Rapaz no momento Agora eu estou na rua Olha Eu não tenho ninguém Tu está na rua Tu está vendo o programa De onde Joacir? Foi não é Eu tive que sair Para resolver um problema E acabei recebendo A ligação de vocês Está ótimo Me diz aí Quatro números Para você poder participar Aqui do nosso segredo do cofre Os números não se repetem Tá, Joacir? Quatro números Vai De um a dez? Não Você vai dizer quatro números Os números não se repetem Os dois primeiros números São números pares O terceiro número ímpar E o último número é par Vai Dois Dois Seis Meia dúzia Seis ou três? Seis O dois é par, né? Isso Seis Aí o terceiro é ímpar Sete Número sete Você sabe direitinho, hein, Joacir? Próximo número Par também O terceiro é par também? O último número O quarto é par também Pois Número oito Atenção Não acertou, Joacir A gente sai lá do Joacir Vai lá para o zumbi dos palmares Alô Alô, zumbi Ai Diminui o retorno daqui Ricardo Diminui o retorno Que está dando o microfone Aqui dentro do estúdio Vê se você consegue falar Aqui com uma pessoa do zumbi Que eu não consegui ouvir Ninguém aqui no meu ouvido, hein Nem no meu ouvido Nem no meu pensamento Nem nada, diretor Recupera a ligação aí do zumbi Ok Olha, você que está aí do outro lado Também pode ganhar um super kit Da importadora 3 elefantes Não diga alô Diga importadora 3 elefantes O novo conceito em maquiagem E olha, detalhe para você Que está aí do outro lado É porque eu não consigo mostrar aqui Já tem maquiagem aqui dentro De carnaval, hein Também vai ser sorteado hoje No último bloco do nosso programa Da comunidade Vai ligando para participar Zumbi Consegui contato com o zumbi Alô Alô Como é seu nome? Ramildo Ramildo? É Ramildo, você está participando Do nosso segredo do cofre Nós temos aqui 4 números Dentro do cofre tem um vale café da manhã Para a Naílza Café da Naílza, tá bom? Naíza Ramildo Para de rir de mim, Ivan Naíza Ramildo São 4 números 2 números pares Os 2 primeiros 1 número ímpar E o último número também é um número par Tá bom? Me dá 4 números Vai 4 4 3 6 3 Número 3 2 E o número 2 Diretor Me diga, ele acertou alguma coisa? Vamos facilitar essas segredas, senão a pessoa não ganha Olha, ontem o diretor disse que a mulher tinha acertado um número Tu não falou o número, posso dizer? 8 Acertou o 8 Então tem 8 na combinação Vamos para a Praça 14 Atenção, alô Alô Tudo bem aí na Praça 14? Tudo Como é seu nome? Luzenira Luzenira, tudo bom Luzenira? Tudo bom Luzenira, obrigada pela audiência aí na Praça 14 Obrigada a todo mundo que está ligado com a gente aí na Praça 14, tá bom? Tá bom Me dá 4 números, Luzenira Puxa aí do teu âmago Tem o número 8 nessa combinação São 4 números, 2 pares 1 ímpar e 1 par E tem o número 8 Vai lá que é contigo, Luzenira É... 3 3 7 7 7, 3, 7 E 4 Número 4 E o 2 Qual é o último, hein, diretor? 2 Número 2, Luzenira, minha filha Ô, Luzenira, mana Ô, Luzenira, mana Enquanto o seu cofre está aqui se esgoelando Porque eu falei que eram dois números pares E o Luzenira começou com o número ímpar São dois números pares Ímpar e pá Ah Tem segredo do cofre ainda, hein? Fica ligado aqui E você que está ligando pra gente pra participar Tanto do segredo do cofre quanto do nosso agora premiado Que hoje tem um kit da Empatória Três Elefantes Continua ligando pra gente O diretor disse Eu vou me matar hoje Ela disse que eu estava rindo, viu, Tony? Eu vou me matar hoje Calma, Maria do Bairro Mostra lá, mostra aqui, ó Muito obrigada pela audiência Você que está aí do outro lado ligado Obrigada pela audiência no Maranhão No Maranhão Que está ligado pra gente Pelo nosso Facebook Maranhão Um beijo, tá? Um beijo também Ah, pro pessoal da UPA Da Cidade Nova A Sara Vale Está todo mundo ligado com a gente Sara Vale Deixa eu dar uma olhada no pessoal Que está ligado com a gente Mostra aí Mostra o pessoal aí dentro Corta ali pro Tony Corta pro Tony Olha, o pessoal que está ligado com a gente Pelo WhatsApp Diminui um pouco o back Diminui um pouco esse retorno aqui, Ricardo Que eu estou grita Eu já grito normalmente Tu me põe o retorno lá no meu ouvido É que está muito alto o retorno Eu estou disputando com o retorno 11 horas e 52 minutos Cadê a criança? A criança que mandou a foto pelo WhatsApp Olha aqui, ó Olha aqui Eita, gracinha O que é isso, diretor? Isso é quadrilha? É ciranda? É ciranda, né, diretor? Eu acho que é escola de samba Sabe Deus Mas tem um monte de gente igual Ela ali, ó Obrigada pelo pessoal Que está mandando beijo pra gente Pelo nosso WhatsApp Olha a tartaruga ninja Olha a vó Eita, aquilo ali é o que, gente? Que foi aquilo? A boca de sacola Dente de pirar Ei, para de brincadeira Olha o menino Agora a tartaruga ninja Essas fotos é o pessoal Que manda pra gente Pelo nosso WhatsApp, tá? Menina, essa sobrancelha Marcada Jogando videogame Estou vendo ali Feliz Natal Vou, vou, vou Pro trio Parada Dura Feliz Natal também O bebezinho lindo Mas se eu pego essa perna Eu mordo essa perna Eita, olha esse olho, Ivanildo Olha esse olho, menino Com o brinquedo do Natal ali, ó Olha as duas aqui Fazendo pinta Aqui no nosso WhatsApp Obrigada pela audiência Viu, meu povo? Todo mundo que está ligado com a gente Olha ali o São Paulino Né? Onde é ser esporte Recife, né? Mas tudo bem A gente aceita o São Paulino também Um beijo para as meninas aí Que estão mandando foto Fazendo aquela pose Eita, casalzinho Amor Amor Coraçãozinho Amor Coraçãozinho Olha ali a outra criancinha Com o gorrinho Parabéns, viu? Família feliz Parabéns Aê Parabéns também Todo mundo ligado com a gente Todo mundo ligado com agora Mandando a foto Fazendo a pose Pessoal ali, ó Fazendo aquela selfie Eita, o pãozinho Olha esse olho, Ivone Olha essa pose de blogueira Olha essa blogueirinha aqui Olha essa blogueirinha Tá linda, gracinha Aí dá um joinha aqui para a Tia Márcia Um joinha para a Tia Márcia Faz a pose de xícara Sabe que isso aqui é a pose de xícara, né? Olha a alcinha da xícara Pose de xícara Eita, isso aí está com cara de Natal ainda, hein? Sei não Olha aqui os dois aqui também fazendo aquela pose de xícara Olha a pose de xícara ali, ó Obrigada, gente Obrigada pela audiência Obrigada a todo mundo que manda essa super foto para a gente Participa do nosso programa da comunidade 11 horas e 54 minutos Manda denúncia também A gente também gosta de denúncia, tá? 3307-3951 e 3307-3952 que a gente está ligado com você para receber a sua denúncia Pode reclamar à vontade que a gente está aqui é para isso 992-07-0090 Fica ligado com a gente também pelo nosso WhatsApp e pelas nossas redes sociais A gente também está ligado com você pelo Facebook, pelas nossas redes sociais Fica ligado 11h55 Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade Diretor, vem aqui pela frente, diretor Ah, participa com a gente também pelo nosso agora premiado 3307-3950 E também para ganhar um segredo do cofre Tem o número 8 Tem o número 8 na nossa combinação do cofre Tem o número 8 O diretor já revelou aqui Olha a notícia que eu vou trazer para você Na semana passada nós recebemos Josué Neto O Belarmino Lins foi convidado, não compareceu E o deputado estadual Serafim Correia Todos os três possíveis candidatos à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Pois bem, o deputado Serafim Correia anunciou ontem à tarde que retirou a candidatura dele à presidência da Aleã Ele publicou uma nota explicando que vai se dedicar exclusivamente ao exercício do mandato Propondo soluções para os problemas do Estado do Amazonas E agora a disputa fica entre Josué Neto e Belarmino Lins Que segue na disputa A eleição vai ser no dia 1º de fevereiro Mesmo dia da assunção dos cargos dos deputados estaduais Todo o poder legislativo assume no dia 1º de fevereiro Poder legislativo federal e estadual E nesse caso aqui que são eleições estaduais e federais O poder executivo já assumiu no dia 1º de janeiro O presidente da república assumindo e os governadores dos estados também Inclusive nós acompanhamos aqui a assunção do cargo do governador Wilson Lima E dia 1º de fevereiro assumem o poder legislativo Tanto estadual quanto federal Fica ligado Prefeitura de Manaus entrega obras de pavimentação e saneamento básico Na tarde dessa segunda Foi lá no conjunto Vila Real Olha como notas de prestação de contas fazem bem para a gente Para eu não ficar aqui com uma fama de mensageira da agonia Roda para mim Há pelo menos 2 anos Moradores do conjunto Vila Real Sofrem com o problema de infraestrutura Nas ruas 8 e 15 De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Seminf O problema das duas ruas não era só pavimentação Este barranco estava prestes a desmoronar O que causaria um grande problema Ao conjunto Riacho Doce Que fica aqui ao lado Então hoje nós entregamos o asfalto dessas duas ruas E eu posso dizer o seguinte As caixas coletoras estão muito bem Estão muito bonitas Foi um trabalho de saneamento básico de fôlego Que mostra que essa é realmente uma prioridade nossa O prefeito informou ainda que outros bairros Poderão receber obras da Seminf O Riacho Doce é beneficiado Sobre todos os aspectos O principal é que ele fica longe de uma coisa complicada Como o quadro que estava estabelecido aqui em cima E o Riacho Doce a gente ainda vai aproveitar esta nossa passagem aqui Para dar uma olhada nele e nós vermos diretamente o que ainda resta de problemas lá Isso aqui é uma boa notícia A gente espera que todas essas denúncias que a gente traz todos os dias Sempre venham seguidas por uma boa notícia Porque quando a gente vê essa prestação de contas e serviço sendo feito A gente também noticia Porque o que a gente quer é que as pessoas fiquem felizes E a gente precisa dar notícia disso também Para não ser mensageiro da agonia Como eu sempre brinco aqui 11 horas e 58 minutos Traz o vídeo para mim Coloca o vídeo no ar Você vai acompanhar agora imagens de um assalto que aconteceu ontem No dia 21 Numa loja de eletrônico Cerca de 35 celulares foram levados E a quantia é de 600 reais Você vê os autores desse assalto entrando na loja Você vê agora uma dos envolvidos Você vê aí Um dos envolvidos entrou com a sacola Você vê um outro entrando logo em seguida E olha aí o empreendimento sendo assaltado pelos indivíduos Que vão escolhendo mesmo o que eles querem levar Eles vão escolhendo os aparelhos Olha ali o trabalhador ali Atendendo uma pessoa que está ali no balcão Enquanto os dois estão circulando a loja Você está vendo que o homem que está com a sacola Já está ali no balcão com a sacola aberta Enquanto o outro comparsa dele está circulando a loja Já anunciaram o assalto Já anunciaram o assalto O funcionário está tentando abrir a portinha ali A portinhola onde tem os celulares E a funcionária já começa a colocar os aparelhos dentro da mochila Correu o primeiro Correu o segundo Já com 35 aparelhos celulares E o valor de 600 reais Tinha um carro dando guarita para eles ali Você está vendo o carro ali No momento em que eles entram No veículo Para poder empreender fuga E você acompanha aí o vídeo No momento em que eles estão entrando na loja de departamentos Na loja de eletroeletrônicos 35 celulares foram levados Uma quantia de 600 reais E a polícia apresentou os dois Hoje de manhã Numa ação aí rapidíssima O Márcio Azevedo está lá na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações E a gente vai conseguir falar com o Márcio Azevedo por telefone, diretor? Ele está... Ah, ele tem imagens agora, olha, da apresentação Ele fez essas imagens aí pelo celular Oi Márcio Oi Márcio, está lá Márcio, tudo bom? Tudo bem, uma boa tarde para você Márcio, trazendo notícias para a gente em tempo real praticamente aqui, né Márcio? Obrigada, viu? De nada, meu irmão, de nada Olha, esses dois aí São... fazem parte, né Dessa outra quadrilha que Estava cometendo esse tipo de crime Na verdade, como você sabe A gente ontem A polícia apresentou Uma quadrilha, né Que estava cometendo esse tipo de crime Estavam roubando os celulares para revender E no horário dessa apresentação Esse outro bando agiu aqui na Alvorada Na verdade, é aqui Próximo, né Da delegacia de Robos e Fultos Numa loja Da loja americana E aí, eles levaram esses 35 celulares A polícia rapidamente fracionada Eles puxaram essas imagens Dessa televisão que você já mostrou e já exibiu E a partir dessas imagens Eles começaram a ir atrás da quadrilha Conseguiram prender dois suspeitos O Lucas e o Michael Eles foram apresentados agora há pouco Não quiseram falar com ninguém Os dois não têm passagem pela polícia O Lucas era o motrista do carro Que deu a fuga Diz que recebeu 200 reais Para fazer esse trabalho Realmente, a polícia encontrou Com ele 190 reais Mas a polícia procura Dois suspeitos já identificados E aí, esses dois Um deles que fechou a cabeça De toda essa ação A polícia, Márcia Não confirmou relação Entre os quatro que agiram ontem Aqui no bairro da Alvorada E aquela quadrilha Que foi apresentada ontem Pela polícia Por eles também Que estavam cometendo Esse mesmo tipo de crime A única relação até agora É a forma de ação Que é semelhante Porém, não há Nenhuma correlação Uma ligação Entre os membros Das outras quadrilhas Imagina-se até o momento Que sejam quadrilhas individuais Porém, as investigações Vão avançar Para ver se tem uma correlação Em relação ao caso de ontem O doutor Guilherme Torres Acabou de me informar Isso Uma informação mais privilegiada Ali de cantinho, de bastidor Que essa investigação A respeito daquela quadrilha Apresentada ontem É muito mais profunda Inclusive, já foi pedido Mandado de prisão Inclusive, para quem compra Para lojistas Que comendavam O roubo desses celulares Para revender mais barato Então, a coisa não vai ficar só Com quem está roubando Não Vai ficar com quem está pedindo Ou seja, lojistas Que estão comprando Esses materiais roubados Para vender mais barato E aumentar Aumentar até o lucro Márcio, olha só O que você está trazendo Para a gente Lojistas Donos de lojas Que são os principais clientes Desses indivíduos Que estão roubando Esses empreendimentos É isso que você está falando Para mim agora? Segundo o delegado Guilherme Torres Sim, porque Eles compram, por exemplo Aquele telefone da maçã Que a gente vai fazer propaganda Que a gente não ganha nada por isso Mas aquele telefone da maçã Que é muito caro Ele comprava Desses ladrões Dessas quadrilhas Muito mais barato Vamos dizer Que 40, 50% Mais barato Só que ele revende Pelo mesmo valor E revendendo pelo mesmo valor Automaticamente Ele tem um lucro muito maior Porém, isso ainda está em andamento O pedido está indo para a justiça Ele mostrou Ele montou Uma árvore genealógica Digamos assim Da quadrilha Com líderes O modo de operação Isso tudo está sendo encaminhado Para a justiça Para ser pedido A preventiva dos envolvidos Isso deve estourar Daqui a mais alguns dias Isso em relação Ao banho do preso Apresentado ontem Já sobre isso Que foi apresentado hoje A polícia ainda vai investigar Atrás dos dois suspeitos Dos 35 celulares Da loja americana Aqui do bairro Alvorada Sobe esse telefone De hoje, Marcos Em torno de 70 mil reais De prejuízo Os telefones não foram recuperados Não foram recuperados Os telefones Os outros dois suspeitos Que fosse que ele fugiu da punida Agora você imagina 35 celulares O que é esse valor? A quadrilha de ontem Já tinha roubado Mais de 100 Então imagina O tamanho desse prejuízo Nossa, agora Marcos Me diz uma coisa aqui Que eu estou curiosa A gente sabe que a polícia Para poder investigar E chegar a esses autores Eles demoram um pouquinho Eles sequer demoraram 24 horas Para poder chegar nesses dois Eles já tem passagem Pela polícia A polícia já conhecia A atuação desses dois indivíduos Como é que eles chegaram Tão rápido? Não, não Na verdade Como eu falei Um roubo Nesse caso da Alvorada Foi aqui próximo A delegacia de roubo de discurso Então ele estava acontecendo A polícia foi informada Quando eles chegaram No local os suspeitos Haviam acabado de fugir E aí a percepção iniciou Se trocando informação Com a polícia Eles ainda foram presos Em flagrante na fuga Mas dois conseguiram fugir Dois foram presos Dois conseguiram fugir Ok Mas aí os dois Para serem presos Vai ser questão de tempo Porque eles vão Obviamente indicar O que é Qual é o paradeiro deles Márcio Muito obrigada Muito obrigada Por ter falado comigo A matéria é completa Às 5h15 No Jornal em Tempo Não é isso? Fechado Até lá Obrigada Até lá Deixa eu dizer uma coisa Para você aqui rapidinho Só para você não ser besta aqui E não ficar dizendo Que eu não sabia Ninguém pode relegar O desconhecimento da lei Para poder se excusar Da responsabilidade De pagar o crime que comete Esse negócio de dirigir carro Ah eu não sabia O que eles iam fazer Eu recebi 200 reais Você vai ser condenado Também pelo roubo Que foi ocasionado lá dentro Porque as circunstâncias Se comunicam A gente sabe muito bem disso Tem ali Toda uma legislação Que determina a sua responsabilidade Porque você com toda certeza sabia Que o roubo estava sendo cometido Então não vem com essa história não Agora a informação que o Márcio Azevedo traz Que lojistas Lojistas Aí tu tem todo o cuidado do mundo Para não comprar roubo Não compra do da barraca Que está ali na esquerda De gente na rua E tem que ir Comprar dentro da lojista O pessoal recebendo roubo lá dentro É para acabar 12 horas e 5 minutos Além da premiação Que a gente traz todos os dias Aqui no nosso programa Tem premiação também No Na Minha Casa Agora E o Emerson Santos Está lá no Monte das Oliveiras Porque o Agora É de comunidade De prêmios É um show de prêmios Aqui no nosso programa Da comunidade Emerson Santos Oi Márcia Muito bom dia Muito bom dia Você telespectador Do programa da comunidade Eu estou diretamente Do Monte das Oliveiras Na rua Chuarana É isso mesmo Será que é o nome de um peixe Isso gente Fala aí nas redes sociais Olha só Eu estou na rua Chuarana Porque daqui a pouquinho Tem na minha casa Agora No oferecimento De Tropical Multiloja Que você encontra no centro E também no shopping Via Norte E hoje o prêmio É o seguinte São duas mochilas Com material escolar Barrotada De material escolar Isso mesmo Então se você Que mora aqui nessa rua Eu estou chegando Na sua casa E olha É o seguinte A senha Eu quero saber De você telespectador Qual é o nome Do novo programa Policial Que está dando O que falar Na cidade O novo programa Da nossa nova TV Em tempo Só te digo isso Ó Ó Ó Na mira Olha só Tem essa rua aqui Também Tem telespectador aí Do programa da comunidade Tudo bem com a senhora Tem também um pessoal Ali em cima Ali ó Que está assistindo O programa da comunidade Dá tchau aí mulher Eu sei que você está assistindo Lá em cima Lá na janela Estou te esperando Na janela Está com vergonhita Seguinte Olha o povo Saindo das casas Vai saindo Todo mundo das casas Olha aí O povo saindo das casas Mostra isso O povo saindo das casas Está todo mundo assistindo O programa da comunidade Aqui tem audiência Sai aí Todo mundo das casas Prepara a comida Que eu estou varado hoje Seguinte Vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Não sai daqui não Aqui é muito melhor